E aí galera, hoje vamos falar sobre um assunto super importante, o negacionismo climático. Você já ouviu falar? É isso mesmo. Vamos entender o que é e por que é tão preocupante. Então vem com a gente. O negacionismo climático é uma postura que nega a existência das mudanças climáticas e das suas consequências. É isso mesmo. Pessoas que seguem essa linha de pensamento não acreditam que o aquecimento global é causado pela atividade humana. Esse negacionismo gera um problemão. Sabe por quê? Porque as mudanças climáticas são reais e trazem consequências graves. O aumento das temperaturas, o derretimento das geleiras, os eventos climáticos extremos. Tudo isso afeta nosso planeta e a vida de todos nós. Mas nem tudo está perdido galera. Juntos nós podemos fazer extensos. Exatamente. Podemos adotar práticas sustentáveis simples no dia a dia. Como economizar energia, racionar água, não dispersar alimentos. E buscar diferentes alternativas de transportes. Então vamos juntos somar forças e lutar por um futuro melhor para todos. Afinal só temos um planeta né? E ele precisa do nosso cuidado e atenção. É isso aí pessoal. Vamos combater o negacionismo climático e agir pelo bem do nosso planeta. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E vamos juntos espalhar essa mensagem. Lembre-se. Juntos podemos fazer diferença. Juntos podemos fazer diferença.